Um curso para capacitar agentes de defesa civil sobre como utilizar o sistema de informações sobre desastres e assim solicitar recursos está com inscrições abertas até o dia 25 deste mês. A gente volta a falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela? Oi Renata, bom, só uma correção, a data limite de inscrições para esse curso à distância é dia 26 de outubro. E quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é Vandenberg Wenceslau, que é coordenador de prevenção e preparação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Boa noite, coordenador. Bom, como fazer para se inscrever nesse curso à distância? Boa noite, Gabriela. A inscrição no curso pode ser realizada no site do Ministério da Integração Nacional, no link que trata da defesa civil. Assim que o usuário acessar o site, está bem destacado na página inicial o local de inscrição. Esse curso é gratuito? O curso é gratuito, estamos disponibilizando 2 mil vagas para os gestores municipais que atuam na fase de reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. E coordenador, a partir do ano que vem também vai passar a funcionar um sistema integrado de informações sobre desastres. O que muda com esse sistema? Vai, por exemplo, dar maior agilidade para o município, para o estado ter recursos em caso de desastres? Sim, o sistema é um avanço no que nós temos hoje em relação ao reconhecimento federal de situação de emergência. Ele vai informatizar todo esse processo. Então, tudo que era feito em meio físico, por papel, vai passar a ser feito diretamente no sistema, por meio online. O município responsável pelo município entra no sistema, cadastra a informação do desastre que porventura ocorreu e essa informação é transmitida online para o Ministério. Então, há um ganho enorme de agilidade. E as defesas civis estaduais estão obrigadas a integrar esse sistema já a partir de 2013? Sim, a partir de 1º de janeiro de 2013 não existe mais solicitação de reconhecimento federal feito por meio de papel, apenas pelo sistema. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. E é bom lembrar que o prazo é 26 de outubro. E é bom lembrar que o prazo é 26 de outubro.